Hoje temos aqui para unboxing uma coisa muito especial. Trata-se de um projetor, mas não é um projetor qualquer, ok? Temos aqui um projetor muito, muito top. Eu vou correr o CS ali no monitor. Que droga, mano! Lembras-te desse vídeo, não é? Foi um vídeo top, foi um vídeo muito divertido, muito giro de fazer. Eu, pelo menos, diverti-me imenso. Foi um dos vídeos que eu mais me diverti a fazer no canal nos últimos tempos. e hoje vamos levar esse vídeo ainda para outro nível, ok? Naquele vídeo eu joguei CS, hoje vou jogar uma coisa diferente e não só isso, com este projetor que temos aqui, além de ser mais barato custa quase metade do projetor que eu te mostrei nesse vídeo e vais ter claro o link na descrição é um projetor que consegue projetar até 300 polegadas de imagem eu não sei se tenho parede para projetar aqui 300 polegadas mas eu vou tentar Chama-me maluco, eu sei, eu sei, eu mereço antes disso, claro, vamos ver aqui o menino mas antes de irmos aqui ao menino, eu quero só dizer uma coisa porque eu sei, muita da minha audiência é audiência que gosta de comprar tecnologia que adora comprar tecnologia, quer dizer, se não, não estavam aqui estando a aproximar-se o Black Friday, eu achei por bem chamar-vos aqui a atenção que vou deixar na descrição também, dois links para vocês fazerem bookmark onde vocês vão poder ver as melhores promoções da Amazon e da Gearbest o Black Friday deixou de ser tipo um dia costumava ser só à sexta-feira história originou-se nos Estados Unidos por causa do Thanksgiving mas hoje em dia o Black Friday é mais uma Black Week tem descontos top a acontecer a semana toda eu próprio ainda ontem já comprei uma coisa na Gearbest e já comprei duas coisas na Amazon que se calhar não devia ter comprado, mas é assim a vida portanto eu vou-te lá deixar nos dois links na descrição que tu podes fazer bookmark e eu aconselho-te a checar-te todos os dias porque todos os dias há lá promoções diferentes em ambos os links e já agora, só mais um avisinho se queres comprar na Gearbest, eles informaram que a seguir ao Black Friday, ok? são capazes, dependendo das encomendas que tiverem no Black Friday são capazes de remover o Priority Line durante algum tempinho, ok? não te assustes, mas se queres fazer compras para o Natal, se calhar e não vai ser em todas as categorias, mas por exemplo as categorias mais pedidas, tipo telemóveis, tipo computadores eles disseram-me que são capazes de retirar o Priority Line durante uma, duas semaninhas por causa da quantidade de encomendas eu acho que a Gearbest está tipo a bater recordes de encomendas cá para a Europa e depois as transportadoras já estão a entupir, ok? já não estão a conseguir meter todas as encomendas em casa dos clientes ou têm medo de não o fazer então acho que a Gearbest prefere, tipo, não vender durante um bocadinho para ter a certeza que toda a gente recebe as suas encomendas a tempo e horas do que continuar a vender e depois entupir as transportadoras e ser um problema portanto, tens-te em mente se queres comprar alguma coisa na Gearbest opá, se calhar é a melhor ideia até porque agora vais ter o bué de descontos que compras durante esta semana mas bem, isto quem sabe, se calhar nem sequer têm as encomendas que estão à espera de ter e se calhar não precisam de fechar o Priority Line durante aquela uma, duas semanas, não sei, vamos ver mas fica aqui o aviso, avisaram-me a mim, eu aviso-vos a vocês vamos começar com o vídeo continuar, quer dizer, o vídeo já começou há uns tempos e a curto é quando as cenas ainda vêm aqui neste plásticozinho mesmo top prémio inovação da SES de 2017 quando tu vês este logozinho aqui, tu sabes que este produto vai ser sério finalmente ui, tínhamos já aqui o menino, é? espetáculo garantia silicone o que é silicone? deixa-me lá tentar acertar no lixo nem de perto nem de longe mas depois não comprei ele tenho tentado pior, não é? não já não é mal ai, a grande pinta ai, esta é boa, é pesada, meu, o que é isso? garantia, não é preciso transformador é muito preciso comando também carregador para o comando vamos dizer que está bem parafusos, vamos dizer que não é preciso homem, fecha-te lá, homem às vezes o boxing é mais difícil que o unboxing o que é isto? cabo de eletricidade e isto? o que é isto? ah, ok tem aqui a mountzinha para montar, claro depois o projetor no teto onde quiserem montar muito importante não que eu vou utilizar agora mas muito importante é o que eu digo o boxing hoje está a ser desafiante o unboxing foi fácil mas o boxing vai lá vai comandozinho igual ao outro os gestos temos aqui gestos turn off e ovne long press play pause só tocar ajustar o volume fazer assim a DJ burn para mudar o som quando estás tipo ouvir música tens de fazer assim ao pé do dispositivo interessante isto está muito bem construído está muito muito bem construído estás a ver aqui colunas Arman Kardan isto não é brincadeira isto como eu costumo dizer isto não é edestrital isto aqui ui 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 ora bem grandes diferenças entre este projetor para o outro além claro do preço é que este projetor tem uma resolução HD não é full HD ou seja a resolução que ele emite ele consegue claro entrar sinais full HD mas só consegue emitir HD 720p e se me perguntares a mim eu acredito que dependendo de onde tu vais estar sentado essa resolução é suficiente e claro também o tamanho de tela que tencionas projetar e além disso tinha uma entrada tinha muitas entradas aqui atrás olha só para isto aqui além claro do DC-in tens uma porta para ligares um cabo de internet tens aqui uma porta para ligares uma pen para ligares um rato para ligar o que quiseres tens outra outra porta também USB para ligares mais uma vez o que quiseres duas portas HDMI e ainda há aqui uma porta para os fones porta para fones não porta para fones porta para fones não porta para fones no entanto se tu és um tipo perspicaz tu disseste assim oh Bernardo mas portas USB para ligar rato e para ligares teclados o que é que tu queres dizer com isso é um projetor isso projeta a imagem ligas aí uma Playstation ligas aí uma Box isso projeta a imagem e eu sim e não é sim mas não só além de teres claro isso este projetor também tem aqui dentro um processador tem aqui dentro o RAM tem aqui dentro o memória e tem aqui dentro o Android é como estás a ver é uma máquina interessantíssima uma máquina muito completa tu podes projetar aqui tudo o que tu quiseres tu podes no Android sacares a Netflix sacares os Youtubes etc etc e projetares assim tu podes também enviar conteúdo através do teu computador através do teu Android através do teu iOS para aqui por wireless e projetar também assim ou se quiseres podes ligar algum dispositivo um computador uma Box TV uma Playstation o que seja aqui e projetares também assim pá que não te sintas limitado é tudo o que a gente não quer e aqui à frente aqui à frente tem a lente e a lente está protegida tem aqui por baixo uma coisinha claro para não riscares a lente é uma coisa que tu não queres fazer num projetor uma vez que é a parte mais importante desse projetor e por falar em projetor tu vais controlar o celular aqui com o comandozinho é um comando que carregas por micro USB que tem aqui todos os controles que tu precisas para navegar no Android e para navegares no projetor em si bem Bernardo já chega de conversa Bernardo liga lá isso vamos lá ligar vamos lá ligar isto toma lá um toma lá dois e meus amigos isto nunca se deita fora isto para cable management isto é mel isto está para o cable management como o Ronald está para a seleção vamos lá aqui ai vamos embora está aqui a lente destapada e ele assim que destapas a lente ele começa automaticamente ele liga-se automaticamente vamos ter aqui um cá sério repara que ele não está focado e repara que tens aqui uma iluminação de estúdio isto é uma iluminação muito muito potente é uma iluminação muito forte são quatro luzes isto no total tem aqui cerca de duas mil leds neste momento ligadas no máximo e tu ainda consegues ver claramente o projetor eu acho que se isto não te diz da qualidade pelo menos em termos de iluminação em termos de luminos do projetor eu não sei o que é que diz vou aqui focar o bicho linguagem tu guias está a ver agora é que dava jeito de ter aqui um teclado ligado para não ter que estar a escrever a password um projetor que se liga ao wi-fi está a ver e agora com este código tu fazes o scan com o teu telemóvel e tens uma aplicação que depois descarregas e tu consegues através dessa aplicação também controlar aqui o projetor para não precisares do comando e depois podes escrever lá é muito mais simples está a ver aqui mesmo a bosta tens aqui as cenas todas está aqui tudo agora se calhar vou aqui desligar as luzes atenção só o que é que este flickering tu estás a ver aqui na vida real isto claro que não se vê isto é culpa da câmera não é culpa do projetor depois claro repara que tu consegues andar aqui com o comando como se fosse um rato o que é muito muito interessante pois tens aqui as tuas definições todas tens aqui tudo o que podes querer imagina para corrigir o modo trapezoidal se precisados tens aqui depois configurações de rede internacionalização meu muita muita coisa tens aqui a loja do aptoide também claro para poderes carregar todas as aplicações podes fazer o que quiseres mas como eu tenho como eu tenho uma ideia para usar isto não é assim dê comigo o que é que é isso? Master Yoda! Já tem aqui a Playstationzinha ligada mas agora tu estás me dizer oh Bernardo mas essa imagem essa imagem não é assim muito grande isso acho que mais eu concordo contigo grande o suficiente agora sabes como é que é o ditado go big or go home e eu não gosto de ir para casa portanto eu vou sempre big agora tenho só que tirar aqui esta plantinha porque isto agora aí está repara que ele ainda está indo um bocadinho para o teto mas well bem vamos dizer que está bom vamos só aqui agora focar novamente o nosso projetor ok e agora vamos primir o botãozinho mágico clean bom isto vai ser fixe vamos lá medir bem esta parede tem 3 metros e 18 portanto temos aqui uma imagem horizontal de 3 metros aí é mas agora converter isso para polegadas e a diagonal e que chatíssimo cá tenho que fazer ali a tangente de 40 e vamos tentar assim temos aproximadamente 3 metros e 30 de ecrã para quem não sabe para não passar aqui uma informação incorreta eu diria que é a 150 polegadas mas vamos confirmar 130 polegadas portanto em vez de 100 130 polegadas e tu repara repara como é que está em termos claro ok a sala está escura apesar de ser de dia mas repara que em termos de brilho não tens problema nenhum e tem o ecrã de 130 polegadas meu vamos lá mudar aqui para o HDMI acho que é ali já HDMI 1 tal e repara que isto vai ser tudo do som aqui no projetor bora lá jogar aí um PES meus putos o Messi é o Ronaldo é melhor que tu por acaso não sei se é eu gosto dos dois quão fixe é isto ai eu adoro o meu trabalho ficam-me desde já convidados para vir aqui jogar contra mim quer ver quem é que dá a cabo de mim no PES sabes que o CS sou nu o PES não sou assim tão nu não sou top mas joga um bocadinho porque já joga há muitos anos é o jogo que eu mais gosto de jogar já sabes que aquele isto não há nada a fazer é mesmo da câmera meu por mais definições que tu mudes acontece sempre um bocadinho infelizmente tem a ver com a taxa de refresh do projetor versus a que a câmera está a captar o gajo tem que calar isto entretanto se não levas com o copyright não é hipótese levas não levo eu jogozinho amigável opa escolar suportinhozinho aí eu vou já incendiar aqui o YouTube inteiro olha temos aqui acha Jonathan Silva homem é maluco ventrão Matiu onde é que está o Peschinas o Batalhas o Bruno Gesso a Cunha aí outro o Picanhas é que não meu atão Dani pois claro Tiocha o Brian o Adrian Silva o Adrian Silva agora já podemos meter som com o copyright pronto já não há copyright quer dizer por acaso não sei se o Freitas Lobo não dá um copyrightzinho eu gosto tanto do Freitas Lobo sejam muito bem-vindos a este estado obrigado e aqui a cabeça de Luizão o Pedro Souza e ao meu lado tem o Luiz trai das Lobo olá Luiz ai é meu aqui estamos nos instantes iniciais da partida base 2 agora é preciso mais pouco isto é toque eu vou me sentar mesmo bem ai ai é que me tiras daqui agora para fazer vídeos do YouTube ninguém falar a sério eu já podia acabar com o vídeo mas eu não quero sair daqui não há dúvida que é falta ah o quê bem eu já convido para mim escapar desta lupa a sério a sério uma festinha uma festinha com os pitões copyright sem CDC tarararararararararararararararararararararararak mda frio na finalização Deixou para trás todos os defesas que passaram pela frente e depois fez o golo. É, não havia paus. Mas vai, meus amigos, impressões finais é que isto é awesome. Eu acho que tu percebeste, eu vou acabar o jogo porque eu não quero realmente sair daqui, meu. Isto é muito, muito top e tu podes replicar isto em tua casa. Se calhar se não foi com este projetor eu vou-te lá deixar links de outros projetores também mais baratos. Porque realmente jogar assim é uma experiência, meu, é uma experiência totalmente diferente. Então é uma experiência que eu acho que toda a gente que gosta de jogar deve experienciar. E claro, para ver filmes então, ui, eu nem te vou falar, imagina ver um gotozinho aqui. Cuidado, cuidado, um iMatch Armada, um iMatch Armada, ui. Mas bem, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa. Os comentários é mesmo para isso que servem. Já sabem que contei na descrição os links do Black Friday e os links também deste projetor. E da outra grama de projetores com projetores mais baratos. Mas bem, meus amigos, daqui foi o Bernardo. Por hoje é tudo. Vou jogar. Base e 2. Que recuperação limpa. E bola para o Bruninho. E o Bruninho vai. Bruninho! E Ninho foi-se fora da área. Arbolo aí! E aí